Mais um mega autenticado do Pub, DJ Bernardo SC, de ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. Joga a bunda na piroca, que não se é tapos de trafica, rebola pros balacos, o baradão tá instalando, joga a bunda na piroca, joga a bunda na piroca. Ah, cantei de ligar pra ela, tantas horas na madruga, falei tanto eu te amo pra aquela maluca mesmo, barbou, passava na minha rua de pirão com todas as amigas, olha que pirou, só fui ver eu passar de nave, já quiser encostar. Mas tô com várias na pista e não vou largar Tô sobrando, é muito bom, mas só não vou picar Vou picar DJ Bernardo, SC Ainda mais que ela aceita, porque tão sem parar Ainda mais que ela zebola Até eu gozar, ainda mais que a mamada É espetacular que essa vez eu volto pra tu Preciso nessa lá Ainda mais que ela aceita, porque tão sem parar Ainda mais que ela zebola Até eu gozar, ainda mais que a mamada É espetacular que essa vez eu volto pra tu Bernardo, SC Onde a qualidade faz a diferença Se aquecer, se aquecer Onde vai completar a noite Eu tenho um que fica leve E não, tu não se esquece Que é fácil demais É que hoje nós tá pedido, tá comandando aquela visão As novinha que é tarada e que estão aqui de plantão R7 tá no baile, vai fazer uma avaliação E elas vão vir dançando Só ganhando pontuação Se tiram, fica pelada Se tira dois pra sua mão Tirou três, que canavara Quatro, a bunda vai no chão Cinco, ela ganha beijinho Cinco, ela paga um babou Se tira sete pra cima E ela fode com os irmãos Ela fode, 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 fode Ela fode de montão Ela fode, fode, fode Ela fode com os irmãos Ela fode, fode, fode Ela fode de montão Ela fode, fode, fode Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com a R7, vai voltar, caixa tá ardendo E o NIP é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Danjay Bernardo SC, você vai se apaixonar E o Hebron é baile de favela A Bailão é baile de favela E na R7, baile de favela E os menores parados pra fuder com a cerca dela Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com a R7, vai voltar, caixa tá ardendo